A União concentra recursos e transfere obrigações aos estados. Vou lutar para aumentar o valor das transferências financeiras para os nossos municípios, que é onde o cidadão vive e onde ele precisa de serviços públicos de qualidade. Pela boa utilização do seu dinheiro, em 2 de outubro vote. Sani Figueiredo 400. Vicente Bogo, governador. Josipaz, vice.